Estamos aqui para mais um dos prémios de Marketeer, sempre um momento muito, mas mesmo muito interessante. É o maior evento de premiação, aquilo que melhor se faz em Portugal na parte do marketing. Então estou mesmo, mesmo, mesmo encantado por estar aqui mais uma vez. Agradecer o convite da Marketeer para estar aqui presente e vamos acompanhar todo o evento. Portanto, vem connosco, nós vamos-te mostrar tudo o que está a acontecer dentro daquilo que é, de sendo de nenhuma, a maior premiação dos profissionais de marketing. Não só de digital, mas de marketing como um todo. Portanto, anda, vem connosco. É no palco, mesmo aqui atrás, que vai acontecer tudo. É aqui que vão estar os grandes vencedores dos prémios de Marketeer 2024. Eu estou super curioso para saber, até porque tenho muitos clientes que podem ser vencedores. Eu estou a torcer por eles. O ambiente aqui está absolutamente incrível. Imensas marcas, super fãs, super divertidas. O tema hoje, o tema este ano, parece que é o tema de brincar, ok? Temos pipocas, temos tudo o que são doces. Carroceiro de todo lado, não podes ver aqui, está absolutamente extraordinário. O ambiente está incrível. Pessoas giríssimas, tudo maravilhoso. Portanto, continua connosco, vai valer muito a pena. Muito obrigado. Muito top. Parabéns, muito bom. Senhoras, em sangria. Desafio global. Feito mal, não é? Exato. Estamos a ser a boé vivo, mas que é incrível. Isto é todo o outro nível. Isto é todo o outro nível. Este aqui, este aqui deu um prémio. Pensem aos prémios. Comestível. Tem algo lá à toplanha? Se não está a ver, é muito bem. Já estamos a assistir à entrega dos prémios. Estão no top 3. Está incrível. Mega marcas aqui a ser nomeadas. Portanto, agora vamos ver quem é que ganha. E o vencedor. Já vos digo mais alguma coisa. Senhoras e senhores. O vencedor deste ano, desta categoria, é o Expresso. O Expresso. Muitos parabéns ao Expresso. Muitos parabéns ao Expresso. Estão a brincar, estou a brincar, estou a brincar. O pessoal aqui é simpático. O pessoal do marketing é criativo. Como é que te chamas? Inês. Boa, Inês. Olha, prazer em conhecer-te. Tudo a correr bem. O evento a correr bem. Que esgotes isto tudo. Que à partida vais esgotar, que isto é top. E agora ainda não, que é cedo, mas daqui a pouco já venho aqui experimentar hoje. Pode ser? Ok. Boa, Inês. Boa, Inês. Boa, Inês. Boa, Inês. Boa, Inês. Boa, Inês. Boa, Boa. Obrigadíssimo. E ficou bem? Ficou bom. Ficou muito bom. Ninguém foi para o hospital? O quê? Ninguém foi para o hospital? Não, não, não. Estava delicioso. E podemos provar o novo Olá Cornete. Meu Deus. Momento. A Madalena a dar-nos aqui o Cornete de Brigadeiro novo. Cornete da Olá. Incrível. Maravilhoso. Madalena, muito obrigado. Com a tua. Obrigada, eu. Está mesmo a chegar ao fim a edição dos Prémios Martins de 2024. Incrível. Marcas, nossas clientes a ganharem prémios. A rever pessoas que já não via há imenso tempo. Tudo super tranquilo. Pessoas super simpáticas aqui. A imensa comida, a imensas marcas. Vamos partilhar tudo o que nós vimos por aqui neste vlog. Tem sido um dia absolutamente extraordinário e espero estar nos Prémios Martins de 2025 porque estes foram claramente, inacreditávelmente, muito interessantes. Mas mesmo muito, muito, muito boas. Pessoas fabulosas a ganhar os prémios, acredito que em 2025, a serem ainda melhores. Eu espero por ti, para te ver se é ou não.